O documentário Assombração Urbana com Roberto Piva com as suas frases famosas, não acredito em poeta experimental que não tenha vida experimental, por exemplo, a recuperação das suas influências, ao mesmo tempo alguns casos que daqui a pouco eu vou contar nesse vídeo, mas enfim, é um documentário muito valioso ao combinar essas imagens do Roberto Piva falando e conversando com a equipe de documentário com uma espécie de sequência poética de uma versão fílmica de aspectos da poesia do Piva. Então os aspectos mais delirantes, mais surrealistas, mais imaginativos no sentido de uma espécie de vertigem da fantasia, tudo isso é traduzido também com imagens da cidade de São Paulo. E a minha sensação é que a gente tem muito claramente o quanto o poeta Roberto Piva é um poeta urbano à luz desses documentários. É claro que o comédio costuma aqui no canal tem os seus senões, mas eu acho que mesmo esses senões que eu reputaria, por exemplo, a presença quase sempre um tanto quanto fetichista dos Excelsis Martínez, que não é mais aqueles Excelsis dos anos 60, então ele aparece no documentário fazendo algumas performances um tanto fetichistas, e ao mesmo tempo também a presença da juventude boêmia, que ela tem por interesse se recuperar, trazer essa lembrança da boemia tão marcante na vida do Piva, mas também por outro lado a rotação um pouco cai em relação àquilo que estava sendo levado e que eu volto a dizer aqui que é uma combinação da poesia do Piva com a matéria fílmica que vai sendo, enfim, equilibrada pela diretora Valência Canabarro de Osner. Eu queria chamar a atenção só como desfecho do vídeo, que é uma passagem maravilhosa do João Silvério Trevisan, enfim, grande autor de Vasso Paraíso, entre outros livros, que ele vai recuperar uma vez uma entrega de um troféu Jucapata, em que o Fernando Henrique Cardoso estava sendo premiado, e o Roberto Piva, segundo o Trevisan, teria dito algo do tipo se o Fernando Henrique Cardoso é o intelectual do ano, eu sou o intelectual do anos, causando constrangimento geral, como bem típico não só do Piva, mas como da poesia dele, uma poesia que constrange os acordos pequeno-burgueses e os acordos superficiais da literatura comezinha. Bom, se você gostou, comente, curta, aperte o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante. Se você não gostou, foda-se e até a próxima!